Em orgulho e paixão, Tenória é direta e afirma ao Barão de Ouro Verde, sua filha Barão. É isso que eu sou. Antes dos detalhes, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada. Tenória e Emma vão até o Vale do Café para falar com o Barão de Ouro Verde. O que as duas têm a dizer é muito simples. Tenória acredita ser filha de Afrânio Cavalcante. Ele fica assustado ao receber a notícia. Vovô, a Tenória, ela é? Emma começa a dizer. Sua filha Barão, é isso que eu sou. Tenória afirma com ênfase. E o que será que o Barão vai dizer? Para mais detalhes da sua novela favorita, clique num desses vídeos na sua tela e muito obrigada pela companhia.